Formigas, certo? A gente não demanda muito tempo do nosso dia, da nossa rotina, para pensar a respeito desses pequenos serizinhos, concordam comigo? Mas a verdade é que elas têm muito mais em comum com a gente do que o que a gente imagina, certo? Boa parte das coisas que a gente se orgulha de ter atingido como espécie, como organismo complexo que somos no planeta, na verdade já tinham sido atingidos muito antes da nossa presença aqui. E a minha proposta com esse papo de hoje, aqui com vocês, é que vocês, depois dessa nossa conversa, nunca mais olhem as formigas e a gente da mesma maneira, certo? Para isso, achei interessante trazer um pouquinho da primeira relação que a gente pode fazer entre os nossos grupos. A gente tem, com as formigas, um grupo de indivíduos dentro do ninho que a gente chama de operários. E, obviamente, a gente sabe que operários são usados a trabalhadores na nossa espécie, certo? Na nossa sociedade. Bom, e para que estudar formiga? Certo? Sendo especialista em formiga, essa é uma pergunta que eu aprendi a responder com cada vez mais paciência, à medida que ela sempre foi sendo feita para mim, desde que eu escolhi esses bichinhos para trabalhar. E por que as formigas? Bom, o que vocês talvez ainda não saibam é que formigas são extremamente importantes em vários sentidos, certo? Formigas, por exemplo, têm uma imensa função ecológica. Elas estão presentes em todos os ambientes terrestres do planeta. Não existe um ecossistema terrestre hoje no mundo sem a presença das formigas. Nesse sentido, elas são extremamente importantes como controladoras da população de organismos herbívoros, que podem se alimentar de folhas vegetais. Elas promovem a manutenção dessa vegetação nas áreas onde elas ocorrem. Elas são parceiras de muitas plantas, das quais elas transportam as sementes, permitem a germinação distante das árvores de onde essas sementes caíram. Ou seja, essa semente filha não vai competir com a árvore mãe e assim ela pode prosperar, certo? A gente tem formigas também sendo extremamente importantes como consumidoras de cadáveres e carcaças que acabam se acumulando no solo de florestas tropicais, savanas. Elas são extremamente, então, importantes na decomposição nessas regiões. Elas também são muito importantes economicamente. Formigas estão entre as maiores consumidoras de fontes alimentares humanas. Só pensar nessas formigas que atacam, por exemplo, silos de armazenagem de grãos, as famosas formigas cortadeiras, de que a gente vai falar mais um pouco aqui. Então, elas têm uma função importante na economia também, na relação que ela tem com os nossos seres humanos. E elas têm uma importância sanitária muito grande, por exemplo, como transportadoras potenciais de micro-organismos causadores de doenças em hospitais, em casas. Então, existe toda uma área de estudo voltada para as formigas. É a chamada mirmecologia, uma área de ciência toda dedicada ao estudo das formigas. Para que isso fique mais claro, eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Então, as formigas, na maior parte das florestas tropicais, a biomassa, o número de indivíduos que as formigas apresentam é maior, supera a biomassa dos mamíferos. Certo? Para que vocês tenham uma ideia da importância desses pequenos seres que movimentam o planeta. Está ok? Dando sequência, então, a essa nossa conversa, eu gostaria de apresentar para vocês os fatos que fazem a sociedade das formigas serem, na verdade, a sociedade propriamente dita, de um ponto de vista biológico. Não tanto a nossa sociedade como os seres humanos, mas as das formigas. Certo? Por quê? Existe uma área dedicada a como os organismos interagem socialmente. O nome dessa área na biologia é a sociobiologia. E as formigas ocupam, junto com abelhas, cupins, o ápice da evolução social. Porque elas cumprem três características básicas. Então, elas apresentam sobreposição de gerações. Dentro de uma estrutura familiar de um ninho de formiga, nós temos sempre uma rainha, na maior parte dos casos, que é a mãe de todas as operárias naquela colônia. A rainha se reproduz, as operárias não. Isso nos leva ao nosso segundo item. As formigas apresentam cuidado cooperativo com os jovens, com a prole. Significa que parte dos indivíduos dentro de uma colônia abre mão da própria reprodução para poder cuidar dos irmãos mais jovens. Certo? E, finalmente, a gente tem a divisão de trabalho entre castas nas formigas. A primeira divisão que a gente vai observar é essa que eu já mencionei. A gente tem as rainhas como reprodutoras e a gente tem as operárias como as formas que são a mão de obra, as formas estéreis. Mas, talvez, o ápice da evolução social em formigas seja atingido por um detalhe. A sociedade das formigas é 100% feminina. Formigas aprenderam, evolutivamente, desde sempre, a eliminar funções daquele sexo que estava atrapalhando a rotina delas. Tá ok? Então, não existem machos na rotina de uma colônia de formigas. Os machos surgem em um determinado período do ano e eles só têm uma única função. Sexo. Essa é a única função dos machos. Eles são efêmeros. São produzidos pelas rainhas na colônia na época da reprodução e depois eles acabam morrendo logo após copular com as rainhas virgens que se tornarão as rainhas das suas colônias. Com relação às conquistas humanas de que a gente se orgulha tanto e as conquistas das formigas, que paralelos a gente pode traçar? Bom, eu diria para vocês que muitos, certo? Mas, o que eu vou trazer aqui são alguns do que mais chamam a atenção e que tiram um pouquinho do nosso orgulho, da nossa arrogância como espécie dominante do planeta. Então, nós temos, por exemplo, formigas especialistas em arquitetura e design de interiores. Você passando por cima de um ninho de formiga ali no quintal, quando você vai fazer um passeio no parque, na praça, você enxerga um buraquinho no solo, um buraquinho no chão, certo? E você pode imaginar, nada pode ser mais simples na natureza do que um buraco, uma cavidade. Só que a coisa não funciona bem assim. Internamente, a gente tem toda uma área de estudo dedicada ao estudo da arquitetura interna em ninhos de formigas. E quando a gente faz moldes desses ninhos, utilizando gesso, alumínio derretido, utilizando cimento líquido, a gente tem estruturas magníficas, como essas, por exemplo. Aqui o nosso pesquisador é representado numa escala real, verdadeira. Então, esse ninho, ele não é só extremamente complexo com relação ao número de câmaras, em relação ao comprimento, à profundidade, como a gente tem, por exemplo, os níveis distintos de altura entre diversas entradas no ninho, o que permite com que o ar mais carregado de gás carbônico, ele saia por uma dessas aberturas e o ar limpo entre por outra. Elas têm o próprio ar-condicionado e sistema de manutenção interna de oxigênio. Tudo muito bem dividido. Também chama atenção o nível máximo em que uma estrutura interna de ninho pode chegar. quando a gente compara com escalas humanas. Então, a gente tem, esse estudo gerou um trabalho conhecido como a cidade das formigas, certo? Então, o que a gente está vendo aqui é uma série de pesquisadores que, na verdade, injetaram caminhões de cimento no interior desse ninho de formigas cortadeiras, formigas saúvas, certo? Para ter como resultado o molde interno da colônia. Em escalas humanas, a gente estaria falando de quilômetros, de túneis, câmaras e todas as outras estruturas necessárias para a manutenção da vida de uma colônia. que nessa espécie pode atingir até 8 milhões de operárias. Bom, caça. Uma das coisas comuns à nossa espécie quando surgimos no planeta foi o fato de ter que obter alimento ativamente. As formigas também são assim. E a gente tem, por exemplo, um grupo de formigas. Essas aqui são pequenas formigas amazônicas, do gênero Alomeros. Essas formigas são obrigatoriamente arborícolas. Elas não são encontradas no solo, por exemplo. Elas têm uma relação muito intrínseca com as plantas em que elas ocorrem. E por muito tempo se perguntou por que é que essas formigas formavam pequenos ninhos, pequenas túneis, estruturas que percorriam todo o caule dessas plantas. Na verdade, se descobriu que esses túneis são armadilhas, são trincheiras. Então, essas formigas, quando estão na sua planta, elas esperam ativamente escondidas dentro desses túneis que um outro organismo passe, que tente escalar, ou que tente se alimentar das plantas da árvore em que ela vive. Assim que ela detecta a presença desse outro organismo, as formigas imediatamente se lançam e capturam esse organismo para sua própria alimentação. Então, elas têm estratégias de caça bastante elaboradas e coletivas para a manutenção da colônia, ok? Avançando um pouquinho também em outras características que a gente pode associar com as formigas, eu gostaria de falar da agricultura. Todo mundo conhece a agricultura nos modelos humanos, nos moldes humanos, certo? O que vocês talvez não saibam é que a agricultura começou muito antes da gente nesse planeta. Formigas praticam agricultura há pelo menos 58 milhões de anos, certo? Essas folhinhas que a gente vê, essas formigas cortadeiras carregando para dentro do de mim, elas não servem para a alimentação da formiga. Essas folhinhas são oferecidas para as irmãs no interior da colônia, que mastigam essas folhas e formam uma pasta. Sobre essa pasta cresce um fungo e esse fungo é, na verdade, o alimento da colônia. O fungo vai ser produzido no interior da colônia e a formiga cuida desse fungo como fonte de alimento para todas as operárias que habitam ali, certo? Então, é a agricultura no modelo mais básico que a gente conhece, praticado há 58 milhões de anos. Isso começa muito cedo na vida de uma colônia de formigas. Quando a princesa, que vai ser a futura rainha, sai do ninho da mãe para se reproduzir e fundar seu ninho, ela leva com ela um pouquinho desse fungo, que vai ser a base para que ela comece o cultivo de fungo dentro do interior da colônia dela. Então, não é só uma atividade conjunta, como ela é herdada familiarmente. Então, a gente tem essa passagem do fungo de ninho para ninho, o que significa que o fungo que a gente vê hoje, ele é passado por gerações e gerações, tanto que ele provavelmente é um clone do primeiro fungo cultivado por essas formigas há mais de 50 milhões de anos. A gente também tem formigas praticando pecuária. Parece que eu estou exagerando um pouquinho, mas a verdade é essa. Formigas, na maior parte dos casos, elas serão predadoras. Elas vão se alimentar de pequenos organismos que elas encontram nos lugares onde os ninhos estão, certo? Esse grupo de formigas, na verdade, evolutivamente aprendeu que existe uma outra maneira de obter alimento, certo? Ao invés de simplesmente se alimentar desses pequenos organismos que elas encontram nas plantas, elas viram que esse organismo tem uma característica muito interessante que pode beneficiar. O que elas fazem? Esses organismos aqui são conhecidos como hemípteros, são insetos sugadores de seiva das plantas. À medida que esses insetos sugam a seiva, eles não são capazes de metabolizar todo o açúcar contido nessa seiva. Então, eles excretam essa seiva na forma de uma gotinha açucarada, certo? Então, o cocôzinho do hemíptero é uma gota açucarada. E vocês já devem saber que se tem uma coisa que formiga gosta, é açúcar, certo? A forma mais rápida de obtenção de energia. Então, as formigas, ao invés de se alimentar desses hemípteros, elas aprenderam a cuidar desses hemípteros. Então, elas não só não permitem que outros organismos se alimentem dos hemípteros, como elas criam rebanhos de hemípteros nas árvores em que elas frequentam. Elas aprenderam a proteger para ter uma fonte contínua de alimento. É o que a gente chama de pecuária no formato mais simples possível, certo? E isso mostra muito para a gente do potencial que essas pequenas criaturas têm. E aí, eu tenho que dizer aqui uma coisa que não me orgulha muito, certo? Poucas coisas na história da humanidade foram tão vexatórias, ou tão inaceitáveis em termos morais ou de conduta, como a escravidão, certo? O uso de mão de obra alheia para benefício próprio. Formigas praticam algo evolutivamente semelhante. Claro, nenhuma questão moral envolvida. Simplesmente, sobrevivência, certo? A gente tem uma espécie de formiga, algumas espécies, na verdade, que têm essa característica. Percebam as mandíbulas. Elas não são lá grandes manipuladoras de alimento. Elas não constroem ninhos muito bem com essas mandíbulas. E elas dependem de uma mão de obra um pouco mais especializada para isso. Quando a colônia atinge um certo tamanho, essas formigas, que vocês estão vendo aqui pela coloração avermelhada, elas se organizam e promovem um saque, uma invasão. Elas buscam ninhos de uma outra espécie de formiga, nem sequer relacionada evolutivamente. Elas invadem esse ninho e matam todos os adultos do interior do ninho. Todas as operárias, incluindo a rainha. Uma vez que as operárias e a rainha estão mortas, o que sobra na colônia? Os imaturos, os jovens. Larvas, ovinhos, pulpas. É isso que essa formiga quer. Então, ela rouba essas larvinhas, essas pulpas e carrega para dentro do ninho delas. Essas formigas crescem, essas larvinhas, crescem impregnadas pelo odor da colônia escravizadora. E a colônia escravizadora faz questão de impregná-las com esse odor. Elas crescem achando que são irmãs das escravizadoras delas. Certo? Quando, na verdade, foram sequestradas do ninho antigo em que elas viviam. Tanto é que essas formigas, as escravas, elas fazem todo o trabalho de manutenção da colônia. Elas fazem todo o trabalho de proteção do ninho. E quando a população dessas escravas diminui na colônia, as escravizadoras se organizam e fazem um novo saque em busca de pequenas escravas. Certo? Bom, dava para continuar falando uma série de outros exemplos a respeito das formigas e do quão fantásticas elas podem ser. Mas eu acho que com isso eu já convenci vocês de que muito do que a gente se orgulha de ter atingido como conquista humana, como o organismo mais complexo no planeta, na verdade já é feito há milhões de anos por elas, as formigas. Certo? Com um detalhe. E aí fica a mensagem final que as formigas passam para a gente. Da próxima vez, então, que vocês acharem que são extremamente importantes e ocupam um lugar de destaque na natureza, basta olhar para baixo. Porque os organismos mais bem-sucedidos da Terra chegaram primeiro. E os organismos mais bem-sucedidos do planeta, o ápice da evolução social no planeta, representado pelas formigas, são sociedades inteiramente lideradas, organizadas e conduzidas por fêmeas. Coincidência? Obrigado. Obrigada.